Simbora? Vamos? Vai cantar uma motinha hoje? Não, eu tô com só sol no acordeão. É? Você vai fazer um solinho primeiro, depois a gente vai puxar a mota junto, beleza? Muito bem? Vamos lá! Puxa a mota aí, peraí, deixa eu chamar aqui a mulher da timba aqui. É bom. Aê, simbora! Aqui ó, tá bom? A mulher da timba? Simbora, eu vou ficar aqui do lado, beleza? Fala o nome do bicho. Seu nome é Montavane, Montavane do Cunhão. A música que eu vou tocar agora. Qual que é? Xalana, garota! Eita, vai xalana muito bom, simbora! A música que eu vou tocar agora. A música que eu vou tocar agora. Amém. Amém. Amém.